Tinha um artista intuição de si mesmo. Sabia que não era dizer que por vã fantasia, ter séculos e vida irremotas origens. Sou órfão de amores, sou pobre de afetos, não tenho carinho jamais de ninguém. Eu tenho uma estrela suprema de artista e tenho uma glória que muitos não têm. O Penedo permanece deitado eternamente em berço esplêndido. E o que fazer para mudar? O Jornileno disse, o sonho acabou, está tudo fodido. O que existe de cultura em termos de Penedo? Existe a decadência. A gente não precisa de colonização, entendeu? Eu acho que nós, os artistas, nós estamos muito putos com essa história de chegar gente aqui querendo colonizar a gente. Achar que nós somos os índios da primeira missa do Brasil. Vou com isso. Que essas pedras transmitam grandes energias para as pessoas que frequentam esse lugar, entendeu? Que vejam isso aqui como o lugar que se faz cultura mesmo, sabe? Que neguinho toma cachaça, uísque, ou joga sinuca e cospe no chão. Porque Penedo foi a cidade assim, do foi. Todo mundo fala assim, Penedo foi isso, Penedo foi aquilo. Penedo foi o palco do festival de cinema durante muito tempo e acabou. Era um ninho soberbo de condores a terra onde nasci. Era um sacrário, onipotente, quieto, alegre, altivo, sério. Um dia, iconoclastas malfeitores vieram agasalhar-se em Penedo e fizeram do ninho solitário um triste cemitério. O pessoal também, da parte poeta, também... Eu nem sei, sabe? Penedo é uma cidade que precisa ser valorizada, precisa nascer de novo para ele deixar morrendo. O patrimônio público cultural está caindo. E... Bom, muita gente não entendeu a mensagem que nós queríamos passar através desse espetáculo, que era o espetáculo Penedo no ar. Que lindo, lindo. É o seguinte, eu aceito dizer que você pensa como eu penso. Se você não pensar como eu penso, eu dou uma banana para você. Você é um filho da puta para mim. Por Deus, pela humanidade, pelos princípios vitais, voz que sorrindo mataste a minha terra natal, minha pátria de meus pais, ladrões, assassinos, trastes, filhos da peste e do mal. Por Deus, malditos, seja isso. Eu não quero temer e temo. Eu não quero tremer e... e tremo. Alenta-me, senhor, na travessia da minha expiação. Está rodando, né? Agora branco. Porque, no fundo, assim, culturalmente, as pessoas aqui estão voando. Não consome cultura, não consome cultura, nem produz cultura. Não tem força ativa para falar para nós, os intelectuais que produzimos cultura, que pertencemos à elite intelectual. entendeu? O Penedo não tem mais produtores culturais, não tem mais o Sabino Romariz, e certamente não vai ter mais. Paralisa a minha língua ferina, que morde o amor do próximo, até que eu possa, um dia, falar a língua divina do Espírito Santo. Santo, 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 Senhor Deus de Israel, abatido e humilhado, eis-me aqui. Aterriza, Penedo, por favor, enquanto ainda há tempo. Aterriza, Penedo, por favor. Aterriza, Penedo, por favor, amém. Aterriza, Penedo, por favor. Aterriza, Penedo, por favor. E aí E aí